Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje, na atividade da quinta semana do mês de junho, na disciplina de Matemática 1, nós iremos cumprir a seguinte agenda. Iremos fazer a correção da atividade que consistia em resolver as questões das páginas 168 e 169. Iremos abordar o conteúdo Frações Equivalentes e Simplificação de Frações. E no decorrer da semana, vocês irão resolver as questões das páginas 172, 173 e 174. Essas páginas, elas compõem a nossa atividade desta semana. Galera, a primeira questão é a questão 1 da página 168 do módulo 2. Antes da gente iniciar a resolução dessa questão, vamos só lembrar o seguinte. Na semana passada, a gente estudou os tipos de frações. Vimos o que é uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração aparente. Lembrando que uma fração aparente é um tipo de fração imprópria. Como é que a gente consegue identificar que uma fração é própria? Uma fração é própria quando o numerador, que é o número que está acima, é menor que o denominador. Uma fração imprópria é o contrário. É aquela fração cujo numerador é maior que o denominador. E uma fração aparente, ela é um tipo de fração imprópria. Isso quer dizer que o numerador é maior que o denominador. Porém, essa fração, ela representa o número natural. Ela representa o número 1 ou o número maior que 1, certo? A questão 1, ela diz, classifique cada fração a seguir imprópria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações que você classificou quais são aparentes, escrevendo o número natural que elas correspondem. Galera, nesta questão, nós iremos classificar cada fração imprópria ou imprópria. Depois, iremos analisar e dizer quais são aparentes. Lembrando, uma fração só é aparente quando ela é imprópria. Então, as frações que forem próprias, a gente não vai classificá-las como aparentes, certo? Então, no item A, nós temos a fração 14 sétimos, no item B, 6 quintos, no item C, 3 décimos, no item D, 9 sextos, no item F, 4 meios, no item E, e no item F, 2 onze avos. Olha, no item A, nós temos uma fração que o numerador, o número que está acima, é maior que o denominador. Nesse caso, nós temos uma fração imprópria. Se ela é imprópria, ela pode ser aparente, não é isso? Como é que a gente sabe que ela é aparente? Quando a gente consegue dividir o numerador pelo denominador. Dá para dividir 14 por 7? Sim. Quanto é? 2. Então, ela é uma fração imprópria, aparente, né? E o número natural que ela representa é o número 2. Por quê? Se você dividir 14 por 7, você obtém 2. No item B, nós temos a fração 6 quintos. Numerador maior que denominador, a gente tem uma fração imprópria. Ela não é aparente por quê? Porque não dá para dividir o 6 pelo 5. Então, ela é apenas uma fração imprópria. No item C, nós temos a fração 3 décimos. Podemos analisar no item C que o numerador é menor que o denominador. Quando o número de cima, que é o numerador, é menor, a gente tem uma fração própria. No item D, nós temos a fração 9 sextos. Como nós sabemos que 9 é maior que 6, então nós temos uma fração cujo numerador é maior que o denominador. Nesse caso, a gente está se tratando de uma fração imprópria. Essa fração aí do item D, ela não é aparente por quê? Porque não dá para dividir o 9 pelo 6. Então, a gente diz apenas que ela é uma fração imprópria. No item C, nós temos a fração 4 meios. Vocês lembram que eu disse na explicação passada que quando o denominador é 2, quer dizer que o resultado é a metade do numerador, não é isso? 4 meios, ou seja, a metade de 4, a metade do número 4. 4 meios, nós podemos analisar que o 4, sabemos que o 4 é maior que o 2. Então, nós temos uma fração imprópria. Como sabemos que é possível dividir o 4 pelo 2, que o resultado é 2, Então, como ela representa o número natural, nós temos uma fração aparente. Então, no item C, nós temos uma fração imprópria e aparente, porque dá para dividir o numerador pelo denominador, e o número natural que ela representa é o número 2, porque se você dividir 4 por 2, você obtém 2. No item F, temos a fração 2 onzeavos. Como podemos analisar que o numerador é menor que o denominador, nós estamos nos tratando de uma fração própria. Lembrando, fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Beleza? Dando sequência à nossa correção, nós temos lá na página 169 a questão 2. A questão 2, ela diz, em cada item, escreva um número na forma mista, que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total de uma jarra. Na quinta-feira, na nossa aula através do MIT, eu expliquei para vocês o que é um número misto. Então, no item A, nós podemos ver que temos um copo inteiro. Então, um inteiro. E o outro copo está dividido em três partes, sendo que das três, tem duas que estão cheias. Ou seja, temos um inteiro, um inteiro, um copo inteiro, e no outro copo, nós temos dois terços da sua capacidade. Ou seja, foi dividido em três partes, e tem duas que foram atingidas com suco, que está pintado de laranja. No item B, nós temos dois copos cheios, mais um copo em que um quarto da sua capacidade está preenchida. Então, temos o seguinte número misto. Dois inteiros, um quarto. Ou seja, temos dois copos completamente cheios, e o outro copo está dividido em quatro partes, sendo que dessas quatro, só tem uma que está preenchida com suco. Essa foi a questão 2 da página 169. Continuando ainda na página 169, nós temos a questão 3. A questão 3 diz, em cada item, represente os números na forma mista com figuras. Em seguida, escreva uma fração imprópria correspondente. Então, essa questão, ela se trata do inverso da questão passada. Na questão 2, nós tínhamos o desenho, e íamos escrever o número na forma mista. Nessa questão, nós temos um número na forma mista, e vamos fazer o desenho. Então, no item A, podemos analisar que temos três inteiros. Então, vamos ter três figuras totalmente pintadas. E na outra figura, a gente vai ter um meio. Ou seja, a figura é dividida em duas partes, e só tem uma pintada. Beleza? Então, no item A, três inteiros e um meio. No item B, ainda no item A, a questão diz que a gente deve escrever uma fração imprópria, correspondente. Galera, o que podemos ver? Podemos ver que temos sete partes pintadas, no total, e sabemos que cada figura foi dividida em duas partes. Então, nós temos a fração sete meios. No item B, nós temos o número três, melhor, um inteiro, quatro quintos. Então, nós temos uma figura totalmente pintada, e na outra, temos dividido cinco partes, sendo que das cinco, quatro foram pintadas. A fração imprópria que representa é a fração nove quintos. Temos nove partes pintadas, e cada figura foi dividida em cinco partes. Dando sequência, temos o item C, com o número misto, dois inteiros, três quartos. Isso quer dizer que vamos ter duas figuras totalmente pintadas, divididas em quatro partes, mais uma figura em que, das quatro partes, três estão pintadas. E o número, na forma de fração imprópria que ele representa, como é que a gente vai saber? É simples. O numerador é o total de partes pintadas, que, no caso aí, nós temos onze. E o denominador é a quantidade de partes que a figura foi dividida. Cada uma está dividida em quatro partes iguais. Então, temos a fração imprópria, onze quartos. Nessa questão, temos também o item D, que temos a fração um inteiro, um sétimo. Ou seja, uma figura dividida em sete partes, totalmente pintada, mais uma figura em que, das sete partes, somente uma foi pintada. Beleza? E a fração imprópria, né? É simples. Foram pintadas oito partes, e cada figura foi dividida em sete partes iguais. Então, temos a fração oito sétimos. Galera, essa foi a questão três da nossa atividade. Estamos nos aproximando da última questão, que é a questão quatro, da página 169. A atividade desse conteúdo é uma atividade bem curta, né? Podemos ver que são somente quatro questões, porém, é um assunto bem simples. E na quarta questão, ela quer que você determine o horário que o relógio vai marcar ao se passar exatamente três inteiros, três quartos de uma hora. Ou seja, os ponteiros vão passar, dar três voltas completas, mais três quartos de uma hora. Certo? Em cada situação a seguir. No item A, temos um relógio que está marcando duas horas e dez minutos. Se ele der três voltas, o ponteiro maior, então vai passar três horas. Se estava em duas horas e passou três horas, então, quando ele der essas três voltas, ele vai estar parado em cinco horas. E em relação aos minutos, vai passar exatamente cinquenta minutos. Então, nós temos cinco horas e cinquenta minutos. O relógio dois está marcando sete e meia. Se vai dar três voltas completas, então, se era sete, vai para dez. Porém, tem mais três quartos de uma volta, então vai fechar exatamente em onze horas e quinze minutos. Esses são os horários que serão marcados quando os ponteiros passarem exatamente três inteiros, três quartos de uma hora. Agora, galera, essa foi a nossa atividade das páginas 168 e 169, que foi referente à aula passada. Nesta semana, iremos abordar o assunto frações equivalentes e simplificação de frações na disciplina de Matemática 1. E eu gostaria que vocês me acompanhassem e fizessem as devidas anotações no caderno de vocês. Tudo bem? Então, galera, uma fração equivalente, o que são frações equivalentes? Nós temos a seguinte definição, que duas ou mais frações, elas podem representar a mesma parte do todo. Isso quer dizer o quê? Que podemos ter duas ou mais frações com números diferentes, mas que elas representam a mesma quantidade. Por exemplo, a fração 1 meio Ela é a mesma coisa que a fração 4 oitavos, certo? Se você dividir 1 por 2, você tem 0,5. Se você dividir 4 por 8, você também tem 0,5. Ou seja, ambas as frações, por mais que elas sejam formadas por números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Certo, galera? Isso são frações equivalentes. São essas frações que elas representam a mesma parte do todo, embora elas tenham números diferentes. Então, 1 meio é equivalente a 4 oitavos. Estamos nos tratando aí de duas frações equivalentes. equivalentes, beleza? Temos mais um exemplo. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à primeira. Então, se você multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador de uma fração por um número diferente de zero, você vai obter uma fração equivalente à primeira. Voltando aqui ao exemplo passado, se eu multiplicar 1 por 4, eu obtenho 4. Se eu multiplicar 2 por 4, eu obtenho 8. Então, eu posso dizer que a fração 1 meio foi multiplicada por 4, tanto o numerador quanto o denominador. Então, para você obter uma fração equivalente à primeira fração, você pode ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Voltando aqui o caso da fração 1 meio, eu vou multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aí a fração 2 quartos. Podemos dizer que 1 meio é equivalente a 2 quartos, ou seja, essas duas frações são iguais. Lembrando que eu posso usar a divisão ou a multiplicação. Nesse primeiro exemplo, eu usei a multiplicação. Vamos fazer mais um exemplo, só que dessa vez iremos usar a divisão. eu tenho a fração 8 dozeavos. Eu vou dividir o numerador por 4 e o denominador também por 4. Lembrando, o número que você usar no numerador tem que ser o mesmo número que você vai usar no denominador. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. 2 terços. Eu tenho aí uma fração equivalente à primeira. Então, 8 dozeavos é igual a 2 terços. Por mais que elas sejam formadas por números diferentes, nós temos duas frações que representam a mesma quantidade do todo. Após ver essa parte de frações equivalentes, nós iremos abordar o assunto simplificação de frações. Vocês viram há pouco tempo que eu dividi o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Aquele procedimento se chama simplificar. Simplificar uma fração significa que você vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de 0 e diferente de 1. Então, simplificar a fração é isso. Você vai procurar um número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. lembrando que esse número não pode ser zero e nenhum. Vamos a um exemplo. Eu tenho uma fração 8 dozeavos. Qual número eu posso usar para dividir o 8 e o 12? Bom, como 8 e 12 são pares, então, eu posso começar dividindo eles por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Eu fiz um processo de simplificação. Ainda posso dividir essa fração? Ainda posso simplificar? Posso. 4 e 6 dá para dividir por 2. Então, eu continuo dividindo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu obtive uma nova fração. 2 terços. Certo? Galera, existe uma parte em que a gente vai chamar de forma irredutível da fração. É a fração irredutível. O que é isso? Quando não é mais possível simplificar a fração, a gente diz que obtemos a fração irredutível. Isso quer dizer o quê? Que o 2 terço é a fração irredutível que eu encontrei ao simplificar a fração 8 dozeavos. Certo? Galera, o nosso assunto é basicamente isso. Eu aguardo vocês na quinta-feira para a gente sanar as principais dúvidas referentes a esse assunto na nossa aula virtual através do Google Meet onde nós iremos rever esse assunto e iremos tirar as principais dúvidas em relação à atividade. Certo? E também iremos ver também a questão até mesmo de alguma dificuldade que ficou em relação à correção da atividade da aula passada. Certo? Então, eu aguardo todos quinta-feira no nosso aulão e também aguardo todos no grupo do WhatsApp para a gente debater as principais dúvidas. agradeço demais a atenção de vocês e até mais!